Bom galera, seguinte, hoje eu tô puto, então não vai ter entrada, tá ok? Solta a vinheta e batata! Fala galera! Fala galera! Começando mais um... Mesa Viverde! Mesa Viverde! Aonde? Tempão Viverde! A rede de TV? Não, a TV que mais cresce no YouTube! Isso, a TV que mais cresce no YouTube! É isso aí! No meu lado direito, Fribi Donati! Sempre presente, né? Sempre presente! Mais ou menos! E daqui do lado esquerdo... Pec! É, hoje mesmo! Cuidado! É, hoje a gente, pra avisar aí, né? A gente deu um problema com o nosso microfone, né? O microfone do Roberto Carlos deu um problema... Deu com a Zic, então a gente tá usando aí um artefato diferente que a gente não pode falar desse! Vocês podem perceber alguma diferença, se perceber é por causa disso! É isso mesmo! Mas como lá, falando do jogo, né? A gente tem que falar... É difícil! O Palmeiras não perdeu! Empatou! Mas eu, mesmo assim, acho que dava pra sair também com uma vitória, né Donati? Dava, cara! Dava! O primeiro tempo foi muito ruim! Irreconhecível! Quer dizer, irreconhecível, porém compreensível, né? O time tava muito nervoso e a gente sabe como é o Palmeiras, né? Torcida lá no alto estádio, o time... Cara, sei lá, quando parece que vai ou não vai, aquela coisa que ronda o Palmeiras é engraçado! E o Palmeiras entrou muito nervoso, primeiro tempo não conseguiu criar nada, ainda sofreu um pouco com as bolas cruzadas pelo Flamengo, que deu umas escapadas perigosas ali... Foi uma opção, né? É, pelas laterais eu falei que foi bem. O Palmeiras criou muito pouco e teve ali a benção do Márcio Araújo, que com certeza não deixa saudade em ninguém, né? É! Ele foi lá expulso ali na metade ali do primeiro tempo. O Palmeiras não soube aproveitar essa vantagem, depois voltou pro segundo tempo ainda nervoso, tomou um gol que não podia ter tomado, cara, do Alan Patrick, um vacilo ridículo, primeiro toque daquele morfético na bola, ele fez o gol. E aí o Palmeiras foi na base da raça, da vontade, o Cuca pra mim mexeu errado, conseguiu o empate, poderia ter virado, se tivesse um pouquinho mais de calma. Também, claro, o Flamengo se fechou, ficou difícil. O empate, bom porque mantém a gente na liderança, mas... Mas, pelas circunstâncias... Pelas circunstâncias, pô, vitória, né? Eu acho que quando o time perde o jogador, eu acho que é pior até. Porque o Flamengo veio todinho pra trás. É pior que o Palmeiras, né? É. Se fosse pra qualquer outro time, ia ficar fácil o jogo. Mas o Palmeiras, tudo com o Palmeiras... Mas os caras foram tudo pra trás, aí dificulta. Ué, mas era normal, né? Perde um jogador, um jogador de meio. Aí ele vai emitir o jogador mais perigoso do Flamengo, que era o Diego. Ali eu falei, meu, acabou o jogo. O Palmeiras vai dominar e vai... Mas não, o Palmeiras consegue fazer tudo mais difícil. É verdade. O Palmeiras consegue complicar as coisas quando estão muito fáceis. O Palmeiras, tudo bem, nunca mexi errado. Eu acho que ele não poderia ter tirado o Gabriel e ele não preencheu aquele espaço. O gol do Adão Patrick foi nas costas do Zé. Mas todo mundo sabe que o Zé Roberto é um lateral que tem as dificuldades dele. Então precisa ter um cara... Um lateral de fraldas. Precisa ter um cara pra marcar ele. Se ele tira o Gabriel, que é o cara que faz essa função, ele deveria ter colocado ou o Tietchan ou o Moisés pra fazer essa função. Ele não fez. Parece que não só o time do Palmeiras, os bons jogadores estavam nervosos, mas o Buca também. Porque ele entrou em desespero. Ele colocou quatro atacantes, colocou o Cleiton Xavier, que puta que pariu, né? Não sei o que ele vai fazer, Palmeiras. Fala um negócio. Parece que ele é um ex-jogador, cara. É sério. Quando a gente tem um amigo que a gente fala do Valdívio, ele fala, Pô, vocês são Valdivete. Mas, cara, eu prefiro ir a ele jogando um jogo a cada dois meses do que o Cleiton jogando todo jogo e não faz diferença nenhuma. O Palmeiras nervoso, perdeu a chance de abrir uma vantagem boa, porque agora tem um clássico que é jogo difícil, apesar da fase do Corinthians não ser tão boa. Mas poderia abrir quatro pontos. Tá bem, muito mais tranquilo. Mas não. Complicou agora. Vai ter que se virar pra mudar isso. É, durante o jogo do Flamengo eu tava pensando no jogo contra os Gambá, né? que já tinha perdido o Vitor Hugo, né? E aí perdeu o Gabriel, agora... É infantil, né? É infantil, né? Porque não é a primeira vez, né? O Gabriel, né? Não é a primeira vez. Eu acho que o Dudu melhorou nesse ponto, né? Quando o Cuca deu a faixa pra ele, ele deu uma camada. Você vê que ele não reclama tanto. Também tava pendurado. Poderia correr o risco também, o Dudu, de ficar fora, mas ele não tomou. Mas o do Jesus foi um lance extremamente bom. Uma falta que foi, ele saiu do ataque, e ele foi até a defesa pra reclamar pro juiz. Então, assim, parece que ele fez de propósito, lógico. Ele não fez, mas parece. O Cuca deu uma camada dele que merece, porque é um jogador importante e vai fazer falta. Então, eu acho que, cara, não sei quem que vai entrar, mas tomara que não seja o básico, porque, pelo amor de Deus. Tem que dar ali um símbolo, né? E muita gente falando que o Palmeiras foi beneficiado, eu não entendi o porquê desse benefício. Foi por causa do Marcelo Araújo? Não, não é, então. O Marcelo Araújo já era pra ter sido expulso no lance anterior. Cara, sabe o que é engraçado? A imprensa, eu não sei como ela é fora de São Paulo, porque a gente... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o que eu acho engraçado é que a imprensa de São Paulo, ela é inimiga dos times de São Paulo. Você ouvi, principalmente se você viu no jogo no rádio, os caras parecem que estão torcendo contra os times de São Paulo pra poder falar mal, pra poder criar coisas, sabe? O cara passou pela liderança do campeonato. Corinthians, Santos, Internacional também foi líder. Santa Cruz. É, Santa Cruz, enfim. Todos esses times passaram. Todos. Qual foi o único time que ficou do começo do campeonato até agora na liderança? É o Palmeiras. Então, se tem um time credenciado pra ser campeão, é o Palmeiras. Os caras agora estão falando do Flamengo como se o Flamengo fosse... Nossa, nossa, nossa. Tem que provar muita coisa, cara. Eu acho que se o Flamengo ainda pegar liderança, não consegue manter. A gente tira. A gente tira. Então, assim, se teve um time que realmente merece, porque soube segurar a pressão até aqui, é o Palmeiras. E outra, hein? Se pegar desde o começo do campeonato os times mais prejudicados de pontos, o Palmeiras tá lá em cima. Porque perdeu ponto com erro de arbitragem em 4 ou 5 jogos. Inclusive, nesse jogo do Flamengo, o lance do gol do Flamengo não saiu. A bola tava em cima da linha. Tem vídeo na internet. Até a Globo postou. Então, assim, eu não sei qual é o ponto que eles falam que o Palmeiras tá sendo beneficiado. Não vi nada. Eu acho que... Juiz acabou o jogo antes da... Exatamente. Ele deu 4 minutos. O jogo era pra ir até os 49. Aí teve um lateral. Que, pô, todo mundo sabe. Lateral de ataque. Faltando 6 segundos pra acabar o jogo e ele apita. Cara, eu não entendo isso, velho. É só contra o Palmeiras essas coisas. Poderia, lógico. Não fez gol o jogo inteiro. Não vai ser no último. Mas, pô, poderia. Por que não? A gente não tomou gol do Curitiba lá nos últimos segundos? Então, assim, é complicado. Parece que é tudo contra o Palmeiras, né? E agora pra imprensa é o Flamengo o time que vai ser campeão. É, mas respeita o Palmeiras que ele tá fazendo um campeonato legal. Se a nossa sequência é difícil, é do Flamengo também. Eu sei que o Flamengo vai pegar uma babinha agora no Pacaegu. Acho que é o Figueirense, né? Figueirense no Pacaegu e... Pai, eu vou falar uma coisa. Esses times que tão brigando lá embaixo, às vezes até pra sair das ruas de baixamento ou pra tentar alguma coisa melhor, é mais complicado que pegar a time que tá lá em cima, eu acho, viu? O Figueirense não tem ninguém. Ah, sei lá. O Figueirense não tem ninguém, cara. Ué, o Figueirense não tem ninguém de 4 não, no Flamengo, no Sul-Americano? É, tá roubado, né? É meio vício, né? Então, agora, já passando, vamos passar a... A borracha. Vamos passar a borracha? Vamos pro jogo... É, tem as notícias aí, né? Que coisinha que saiu aí na semana, né? Que coisinha falar pra mim? Bom, a gente informar o terceiro palmeirense, que já deve saber, mas não custa a gente falar, né? Vitor Hugo e Gabriel Jesus fora do time. Quem vocês acham que vai atuar do lado aí do Minho? Eu vou falar quem... O Dudracena. É Dudracena. Eu acho que entre Dudracena e Rafa Marques. Espero que entre o Rafa. Ou o Eric, ou o Eric. Mas eu acho que o Rafa Marques, até por ser um cara que ele costuma fazer gol em clássico, ele merece essa chance. Não! 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 E eu acho que uma notícia que é até engraçada, porque é contra o Palmeiras parece, né? O árbitro que vai pintar o jogo contra o Corinthians, ele tava suspenso. Ah, é o Ebert. É o Ebert. Aquele careca engraçado. É. Ele foi punido porque teve um jogo entre o Corinthians e o Flamengo. Sim, machucou lá. O Wagner deu um carrinho no Ederson, parece. E o juiz não deu nada. Machucou o joelho dele. Ele tava suspenso. Exato. Aí, pra esse jogo contra o Corinthians, não tem mais suspensão. Suspenderam a suspensão. Suspenderam a suspensão. E ele apitou já um jogo do Palmeiras depois dessa suspensão. E foi mal. Enfim, contra o Palmeiras parece que, né? Não sei. Mas é um juiz desgraçado. Reparem nesse juiz que... Não, Palmeiras e Corinthians já iam uns 45 subindo sozinho. Aí você viu o Cidão aí, que deu a bicicleta lá no Tiburãs. Foi bonitinho. Tem uma... Botafogo e Santos, no Tiburãs, ele foi para, deu uma bike, mano. Foi que o Wagner nem pegou, mas... Caralho. Se o Gerson fizer isso, puta que pariu. Só pra falar aí que o Gerson me aceitou no Instagram, ele aceita poucas pessoas. Ele deve assistir o Mesão Me Verde, ele me aceitou. Eu tô seguindo o Jailson no Instagram. Jailson, tamo junto. Olha, e dos gols que o Palmeiras tomou desde que o Jailson tá no gol, nenhum. Aliás, alguns dados legais, desde quando o Jailson assumiu, o Palmeiras não perdeu. Não, e puta que pariu. A gente não fez aí os programas atrás, porque gravou um vídeo de paródia que vocês assistiram aí. Um monte de coisa, a gente tava ocupado. Quem não assistiu, vou colocar o link aí, ó. Assiste. Da hora. Mas contra o Grêmio, as defesas que o Jailson fez, aquela falta do Edilson, que ele tomou na bola. Caralho, velho. Se não pegasse nele... Porra. Ele saiu cara a cara com o Luan também, o moleque... Pedro Rocha, o moleque é bom, ele fechou. Pô, Jailson... Teve também essa notícia também do Paulo Nobre, né, que se envolver na confusão lá com... Cara, gostei, hein, mano. Torcedor do Flamengo. O Paulo Nobre é palmeirense mesmo. Olha, eu estava lá no Gol Sul e tinha atrás do Gol Sul o camarote com toda a comissão técnica do Flamengo, o presidente, e era difícil mesmo. E você toma o Gol, os caras gritam tudo. E ainda gostaram do dedo no meio pra torcer o Palmeiras. E outra, brother, isso é futebol. De onde que os caras vieram? Que não pode ser xingado. Exatamente, é isso que eu não entendo. Violência. Violência. Violência, beleza, tá errado. Não vai bater nos outros por causa de futebol, né? Cacete. Ah, vai xingar. Vai xingar, provocar. Se fosse no palestra de Itália antigo, ia ter ninguém subindo, ia arrancar aquele careca na porrada, aquele presidente do caralho. Não, não tem como. E outra, né, teve até a notícia do Nobre que expulsou. Cara, é complicado, mas sei lá, ele é o Nobre, acho que ele é torcedor de verdade, assim, igual a gente. Tipo, você tá no seu estádio, já teve a punição que falou que não poderia ter nenhum torcedor do Flamengo. Por que que ele não colocou diretores lá da Gol Norte? Não, é, aí o cara vai, tá no camarote em cima da torcida do Palmeiras e comemora um gol. Porra, velho, o que que eles queriam? Que o Paulo Nobre fosse lá cumprimentar eles? Tomar no cu, velho, tá sério. Qualquer torcida virada, você ia ser o bobo. O Flamengo tá ganhando, meu bobo. Para, bobo. Tomar no cu, vai. Parece que o STJD pegou as imagens do Nobre, e o Nobre não vai poder ir pro jogo, cinco jogos do Palmeiras e vai estar punido. Imagina. Bom, então vamos pro próximo jogo aí, Dolat. Palmeiras e Gambala, Itaquera. Ah, vamos daquele jeito, moleque. Salão de festas. Tá ganhando aí, pessoal? Tá ganhando, tá ganhando. Então vamos lá. Salão de festas de Itaquera. Experiência de vitória. Se ganhar, dá uma embalada boa, dá uma moral legal. E tem de tudo pra ganhar, né? Tomara, né? Porque clássico é foda, né? É foda, é difícil. O time que tá bem vai mal, o time que vai mal vai bem. É, clássico não tem favorito, nunca teve, né? Não. E acho que é bom, pelo menos nesses últimos tempos quando o Palmeiras foi pra Tibaia, voltou bem. Tomara que aconteça isso, né? Eles ficam lá, acho que em quatro, três ou quatro dias. Tem gente que não voltar bem naquele lugar. Eles ficam lá. Piscina. Piscina pra caralho. Piscina pra caralho. Café da manhã. Café da manhã de hotel. Puta, aquele iogurte, aquela garrafona fria pra você pegar à vontade, pô. Ródica a vontade. Sei que eu vou voltar a ligar daqui a pouco. A Palmeiras adora. A Palmeira teve um som aqui. Tchá, tchá, tchá. Enfim, então eu acho que são três ou quatro dias que o time fica lá reunido. Acho que é o tempo do Cuca dar uma acalmada nos ânimos da galera. Aí chama o psicólogo. Chama aquela porra da psicóloga que vai fazer todo aquele trabalho que não sente. Saco, hein, mano? Mas não sei, enfim. Eu tô brigando, né? Vai chamar o psicólogo aí. Não vai, é. Só quando tá caindo, chama o psicólogo. Quando é que chamava aquele psicólogo que era o Palmeiras, que era famosão lá? Não era o psicólogo. Tinha um babaca lá que era o famosão. Tinha um padre, que o Felipão chamava. Não, tinha um famosão. Ah, beleza. Esquece. Depois a gente põe lá nos comentários e procurar o nome dele. É a irmã do... Era um cara engraçadão lá. É a irmã do Gugu. É do espírito lá, né? Pode vir. Enfim, enfim. Bom, Palmeiras tem tudo pra ganhar. Tá? Complicado. Clássico é sempre tenso. Ainda mais Palmeiras e Coríntias. O maior clássico do mundo. O maior clássico do mundo, eu também acho. Então... Aqui em São Paulo é Palmeiras e Coríntias. São Paulo, Santos, Santos... Que clássico que é melhor? Santos e Portuguesa Santista. Que clássico que é melhor do mundo? Tirando Palmeiras e Coríntias. Ah, tem Boca e River, né? Ah, mas não é melhor. É, não é maior, mas é legal. É legal. Boca e River é legal. Enfim. Palmeiras. Palpites. Escalação. O que que a gente vai falar? Deixa eu falar um pouco da escalação aí. É. Provável escalação aí com o desfalque que você acha que vai ser lançado agora? Ah, eu acho que é o mesmo time. Jailson, né? Aí eu tinha o Jean, o Eduardo Dracena na zaga, o Mina, o outro zagueiro e o Zé Roberto. Aí deve entrar o Gabriel, o Moisés e o menino Tietchan. No ataque a gente espera, né? Que seja o Rafael Marques junto com o Roger Guedes ou o Eric. Não sei se esses caras estão mudando. Olha, falar também. Esqueci. O Roger Guedes também. Vou te contar um pouco. Esqueceu o futebol, né? Cara, me diga uma coisa. Por que que o Cuca, ele do nada para de usar um jogador? O Eric. Cara, o Eric, ele era um cara assim, de verdade, não mostrou ainda pra que veio. Pézinho podre, mas tava melhorando. Mas ele tava fazendo uns jogos negados, ele fez gol contra o Inter, ele tava sendo um jogador esforçado. Do nada, do nada, ele voltou com o Guedes, não dava mais chance pra ele. Aí você não sabe o que acontece nos treinos, você não sabe o que acontece. Roger Guedes parece que tava pisado. Roger Guedes, ele parece, lógico, mas ele lembra muito o Leandro. Sabe o Leandro? Nossa. Ele começou de uma forma meteórica. Foi pra seleção, foi pra seleção, aí do nada caiu. E parecia que ele tava indo sem vontade. Sabe aquele, tipo, tanto faz e não fez? Roger Guedes parece isso ali. Cara, você não vê ele correndo, você pega, enfim. É engraçado. Foi depois que teve aquele lance do Gabriel Jesus do Barcelona, do Zoleira, não sei o que, não sei se teve alguma coisa a ver, se ele ficou meio assim. Pô, mas será que ele não coloca na cabeça? Se ele não jogar, não vai adiantar, ele vai pegar um banco, velho? Enfim. Deveria. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é isso, né? Jair Wilson, Jean, Mina, Edu Dracena, Zé Roberto, Gabriel, Menino Tietchê e Moisés, Rafa Marques, Dudu, Talvez Eric ou Sgt. Eu acho que vai ser isso. Talvez, pode ser que ele tenta mudar alguma coisa, mas eu acho que vai ser difícil. Mas será que o Rafael Marques vai jogar? Então, duas posições estão aí abertas. Uma que é para o lugar do Gabriel Jesus, que pode ser o Rafael Marques. E o Alexandre, hein? Ele tá liberado, né? Mas será que ele tá em forma? Olha, cara, acho que ele ficou treinando, né? Cara, é um bom nome. Apesar que eu acho que o Rafa Marques tem esse negócio de homem clássico. Eu iria com o Rafa Marques. Porque ele é o cara que ele já fez dois gols lá, parece, né? Que ele fez, enfim. Então, acho que eu apostaria nele e eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. E aí tem a outra dúvida que é o Roger Guedes, né? Todo mundo sabe que ele não tá bem. O Cuca sabe que tem tirado ele direto. Talvez pode ser que pinte o Eric. Não tem como saber, né? Ou até o Alione, né? É verdade. Doente Alione. Eu tenho uma pergunta ali, velho. Só pra lembrar, o jogo vai ser sábado, né? No horário diferente, né? Na tarde, no salão de festa. Vamos lá pras perguntas, né? Primeira pergunta aqui. Hoje eu não tô com meu papelote. Eu tô... Tá com o celular, né? Com o celular. O Júnior Nascimento pergunta... O que vocês acham do Cabra Gladiador pra 2017? Não, não, não. Já foi, né? Eu acho totalmente fora de... Totalmente fora de... Tá parecendo aquele tio do churrasco. Até porque eu acho que se ele vai pro Palmeiras ano que vem e acha o Fabrício no treino, dá uma... Acho que dá uma explosão ali no CT, dá alguma coisa de ruim. Eu acho que não é bom igual a coisa. Não é bom no dois channel. Leonardo Vinícius, o que vocês acham dos boatos do Cuca voltar pra China? Acho que... Nada. Acho que não volta, não. Cara, eu acho que... Assim, eu acho que foi mais jogada dele do que realmente à vontade. Eu acho que ele sabe que o Palmeiras quer ele pro ano que vem. Então, ele fez uma jogadinha pra conseguir talvez um contrato um pouco melhor, sei lá. Tanto é que já foi falado que o Palmeiras começou a fazer um planejamento pra segurar ele. Ele até falou que ele entendeu errado a pergunta. É, falou até de salário a nível europeu, enfim. Eu acho que ele é o grande nome que mudou o Palmeiras. Eu acho que depois que ele chegou, o Palmeiras mudou muito. O Palmeiras era muito fraco, o Marcelo Oliveira, e Texel da Libertadores quase na primeira fase, não foi na primeira fase. Enfim, foi ridículo. Então, eu acho que ele é um grande nome. Eu acho que manter ele o ano que vem é de extrema importância. Pra mim, depois do Tite, é o melhor treinador brasileiro. É o... Mas eu também acho. É a tua situação, sim. Aí você tem ali o Roger, que saiu do Breno, um bom treinador também. Mas eu tenho que provar muito, mas eu também gosto dele. De repente, se o Cuca não ficasse, sei lá. Gabriel Pines pergunta, com o Cuca, o Egídio perdeu espaço de vez? Ah, o Egídio perdeu espaço... O Egídio acabou a cova dele, né? Exatamente. O que dá pra entender? O Zé Roberto, tirando esse jogo do Flamengo, que ele foi abaixo, eu acho que ele tava fazendo uma sequência boa de jogo. Ele tá indo bem. Ele tá indo bem. Tirando esse jogo do Flamengo, que eu acho que ele deu uma pecada ali, ele tá indo bem. Eu acho que por esse motivo o Egídio não tá jogando. Eu acho que pelo nível do Zé Roberto, mas eu acho que ele é um bom jogador, sei lá. Mas pra mim é a terceira opção. Eu colocaria o Zé Machuco que pode jogar, eu colocaria o Fabrício, cara. De verdade. Não teve chance também, né? Eu acho que... De verdade. Pra mim, o Egídio é um cara que ano que vem pode pegar a mala aí fora. Anderson Palmeiras. Com o Palmeiras na Libertadores de 2017, que é o que a gente espera... Ai, tomada. Qual jogador de impenso a diretoria deveria contratar? Ah, tem que ser o meio campo legal. Meia, né? Bom, eu vou dar uma opinião. Eu acho que com a saída do Gabriel Jesus vai abrir um espaço. Porque não dá pra contar com o Barrios, velho. Infelizmente, é um cara que eu queria que der certo, mas não deu. E eu acho que também não vai dar. Será que o Gabriel fica se o Palmeiras pegar a Libertadores? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não fica. Eu queria muito o Jesus. Não é? Falou? É. Pode ser, quem sabe. Mas eu acho que... Já assinou. Eu acho que com esse espaço do Gabriel, eu acho que o nome certo seria o Diego Tardelli, velho. Eu acho que ele já jogou com o Cuca. O Cuca conhece ele. É um cara que encaixa perfeitamente. Verdade. Mas tá faltando o meio campinho, né? É, sim. Vai ter que contratar, lógico. Mas eu, assim, eu gostaria de ver o Diego Tardelli jogando no Palmeiras. Vamos buscar lá um do... Diego Tardelli e Aberton Ribeiro. Vocês conhecem o jogador que é do meio campo do Chile? Parece o Valdívia. Cabelo Dinho também, chama Matias Fernandes. Sim. Joga na Fiorentina. Igualzinho o Valdívia. O mesmo jogo, é a mesma cara. Parece um cavalo também. Cara, era um nome que eu tentaria buscar. Ele joga no time que é Fiorentina, não é um time tão grande. É meio estilo Valdívia. Cara, o Palmeiras vai ter um puta de um dinheiro pro ano que vem, velho. Até o Matias sai uma notícia na ESPN que vai ter 400 milhões pra contratar. Cara, tem dinheiro em faixa. É só ir atrás. Monta um time forte pra ganhar Libertadores, vai sim. Ó a próxima. Vamos pro próximo. Acabou. Acabou? Acabou. Então você também que quer mandar sua pergunta... É isso. É isso. Escreve aí a pergunta embaixo, né? Deixa o novinho, tudo bonitinho. Que a gente vai perguntar uma brincadeira, não vai perguntar nada. Vai pegar aí a pergunta e... Sem o seu consentimento. Sem o seu consentimento. Escreveu, tá escrevido. Escrito. Eu sei, né, galera. Vamos lá. Palpite. Palpite? É o... 2 a 0, Palmeiras. Ô, ele fala 2 a 0, também fecha contigo. Não, fecha contigo. Mas tem que ser... Fala quem vai fazer. Quem vai fazer? Eu vou... Não, 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 não. Ierrimina... Da puta. Ierrimina e Rafael Marques. Ierrimina e Cleiton Xavier. Cara, é chuta do 3 a 1. Palmeiras vai abrir 3 a 0 e vai tomar um gol no finalzinho, mas tranquilo. Vai ser salão de festas. Caralho. Eu já tô pelado no meio da rua. Dois gols do Rafael Marques e um do Roger Guedes. Roger Guedes vai entrar e vai fazer esse gol pra nós. Fechou, então. Tem uns abraços aí, né, Dorati? Vamos lá. Vini Gamer, Alex Santos, Silvano Escoto, Wesley Gabriel, Daniel Camargo, Matheus Vasconcelos... É ruim daqui. Lucas Silva, Pedro HC, Heitor Sartini, Rafa Lheira, Vinicius Oliveira, Giovanni Rafael, Lucas Lazotti, Wesley Santos, Adalto Norberto, Everton Alves e Guilherme Bellini. Também dá um abraço pro Gabriel lá que encontrou ontem no Guadalho, que me encontrou lá, falei que ia mandar um abraço pra ele. Um abraço aí, Gabriel. Valeu por assistir. Pedi o autógrafo? Não, só cumprimentou, só... Galera, pra vocês que encontrarem a gente no estádio, em qualquer lugar aí que reconhecerem, pode vir falar com a gente, pedir autógrafo, tirar foto... Mas é, mas é legal, porque a gente recebe um monte de mensagem na página que viram a gente no estádio, mas não falaram nada. Pô, pode ir falar, a gente curte, velho, é da hora. Legal, é legal. Começando, é bacana. Famoso é gente como a gente. Inclusive, a gente é normal. Inclusive, a página tá ganhando uma visibilidade boa, né? Tem gente copiando tudo o que a gente tá fazendo. É verdade. Mas não tem problema, porque mostra que nosso trabalho tá sendo legal. Isso aí é chato, hein? Não tô sabendo disso aí, mas eu vou averiguar também. Mas não tem problema, faz parte. Internet, todo mundo copiando todo mundo, não vai fazer o quê? Bom, pessoal, é isso por hoje, né, Donati? Vamos ficar na trofila, porque sábado aí é mais um jogo pra... Pra cardíaco. Teste pra cardíaco. Não é verdade? É, pra cardíaco mesmo. Obrigado, Renato Pepe. Felipe Donati, mas não fica assim que o Palmeiras vai trazer esse canal aí pra você, tá vendo? Ai, tenho certeza. Felipe tem 14 anos. Que bom, e pra você que tá triste, lembre-se que o Palmeiras ainda é líder. Palmeiras é líder ainda. Não escuta o que esses mané da imprensa falam. Aliás, nem vê, velho, esses programas, velho. É, assiste o mesmo, velho. Não assiste por aí, velho. Exatamente. Porque aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente vai xingar. Quando você xingar, a gente xinga. Quando não tem que falar bem, a gente fala, entendeu? Aqui a gente não tem rabo preso pro jogador. Não tem rabo preso pro jogador. O diretor não tá, a gente fala o que quiser. É isso aí. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Não se esquece de se inscrever, né? Não se esqueça, velho. Não se esqueça, velho. Nem de se inscrever e nem de escrever a sua pergunta. E dá o like também, né? Dá o like que é muito importante pra gente, tá bom? Like não é cuda, é sem medo. Chegou de coerro, né, Flamengo? É isso aí, mano. Vai sentir o cheirinho do vice. Falou, foi! Tamo junto!